E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Jonathan. Bom, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, vou gravar um vlog bem legal. Tô no meu final de semana com a minha filha, então ela tá aqui no carro comigo, tá ali atrás quietinha brincando. Já estamos no sábado, ela tá desde sexta aqui e a gente já curtiu bastante, agora são 4 horas da tarde do sábado. E eu tô indo aqui no shopping, porque eu vou comprar umas roupas de frio um pouquinho mais grossas pra ela. Porque tem feito dias aí de frio bem intenso aqui em São Paulo. Então se a gente que é adulto já sente o frio, né, imagine ela que é bebê. Ela até tem umas roupas de frio aqui, mas as mais grossas já se perderam porque a gente não tava no tempo de frio. Então eu vou repor isso aí e vou mostrar pra vocês. Vocês gostam de vlog, então é vlog que vocês vão ter. Então eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho. Chega de papo e roda a vinheta. Então eu vou no shopping aqui perto de casa mesmo, vou no shopping Bom Sucesso. Vocês sempre perguntam, né, tem vários comentários, as pessoas perguntando onde eu moro. Gente, eu moro nos Pimentas, tá? Vocês conhecem alguns lugares aí que eu passo e tal. Vou aqui no shopping Bom Sucesso. Acho que vou na CEA mesmo, na CEA costuma ter bastante roupa de criança. E assim, deixa eu explicar pra vocês. A Manu tem roupa na casa da mãe, na casa do pai. Tem um pouco em cada lugar, sabe? Então por isso que eu vou comprar. Então eu vou lá repor essas roupas de frio mais grossas. Porque, meu, a gaveta dela tá cheia de bode. Até bode manga longa, bodezinho manga curta, roupinha de calor. Mas quando vira a chavinha do tempo, né, sabe como é que é. Então eu vou comprar essas roupas mais grossas aqui no shopping. Tô quase chegando já, tô aqui perto do terminal. Acho que daqui pra lá uns 5 minutos. E chegando lá eu mostro mais pra vocês, tá bom? Galera, já comprei as coisas aqui, ó. Comprei até um balãozinho pra esse neném. E aí, Manu, gostou do balão? Gostou? Ela tá se divertindo com esse balão. Eu comprei as coisinhas aqui, ó. Tá aqui no banco. Eu não consegui filmar dentro do shopping porque, primeiro, tá cheio. Não tá lotado. Mas tem uma quantidade razoável de pessoas. E porque a Manu também é muito elétrica, sabe? Então ela fica andando e tal. Então fica difícil pra eu segurar a roupa, segurar a Manu. Ela fica querendo andar, correr. Então, chegar em casa eu mostro pra vocês as roupinhas, tá bom? Mas eu comprei cada roupa linda. E o preço tá legal aqui na CEA, viu? Roupa de criança não é tão barata igual muita gente costuma achar. Então quem vai ser pai, quem vai ser mãe, já presta atenção aí. Porque não é tão simples, não, viu? Roupa de bebê tem um preço muito parecido com roupa de adulto. E perde muito mais rápido. Então, filho não é brincadeira, não. Mas a gente faz tudo por ele sempre, né, gente? Então agora vamos pra casa, Manu? Bora? É no balão dela, das princesas. Olha que linda. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pra Manu, ó. Comprei esse conjuntinho amarelo aqui, ó. Com vibes, quer dizer vibes legais, né? Boas vibrações, alguma coisa do tipo. É uma calça. A calça tem punho. Bem bonitinha. A manguinha aqui, ó. Também tem punho. Bem legal. E essa aqui, né? Essa aqui também que é a mesma pegada. Também tem punho. Punho aqui embaixo. E tá escrito I love dad. Eu amo papai. Errado não tá, né? Tem essa blusinha preta também de pelinho, ó. Bem grossinha. Por dentro também é pelinho. Tem o punho aqui. Tem essa toquinha aqui de... De orelhinha. Acho que na verdade ela é de pantera, né? Porque é preta. Pantera, gueparda, alguma coisa do tipo. Bem bonitinha também. Bem quentinha. E essa verde aqui que é sensacional, né, gente? Ela é um verde mais bonita. Tipo um verde Tiffany. Mas, ó. Bem bonitinha de nuvenzinha. Essas bolinhas aqui eu sei que com o tempo ela tira, né? Porque eu tô ligado. Ó. Bem legal também. Todas que eu pego é com punho. Aqui também, ó. Eu acho bem... Bem legal essas assim. Porque a mãozinha não fica engolindo, sabe? A manga não engole a mãozinha dela. E fica bem livre. Fica legal. Aí eu comprei também esse conjuntinho do Snoopy. Né? Tá vendo? Escrito Love. E tem o Snoopy. Acho bem bonitinho. Ela com roupa branca assim. Acho que tá no destaque branco. Com a parte de baixo preta. Fica legal. E... Esse tênizinho aqui. Bonitinho. Brilhante. Inclusive ela que escolheu. Ela pegou. Gostou. Então eu comprei. O tamanzinho dela. Tudo certinho. Então é isso. E aí? Vocês gostaram? Bom, até que eu acho que eu sou um pai que eu consigo escolher umas roupas legais pra Manu. Comenta aqui se vocês gostaram das minhas escolhas. E das composições. Das ideias que eu quero fazer de look. Porque assim. Tem muito cara que tem filha mulher e não tem ideias assim, sabe? Então eu acho bem... Bem legal. Sempre quis ter filha mulher. Então as ideias vêm assim na minha cabeça. Acho muito bonitinho. Eu só não sei fazer assim penteadinhos ainda. Eu tento fazer alguns penteados, mas não consigo. Mas com o tempo eu vou aprendendo. Vou ver no Instagram, no YouTube. Vou ser um pai 100% preparado. Fazer uns penteadinhos aí, né, Manu? Nesse cabelo? O que você acha? Cadê, Manu? Cadê? Tá brincando aqui com a chave do carro? Meu carro já tá pintando o alarme lá embaixo. Vou aproveitar que a gente chegou agora da rua. Eu vou tomar um banho. Vou dar um banho na Manu também. E daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa. Eu quero tomar um café também, que eu tô seco pra tomar um café. Bom, galera, hoje é domingo, dia seguinte. Eu não filmei nada do nosso domingo. Manuzinha já foi pra casa, já fui levar ela. Então eu acabei de chegar de lá. E eu vim aqui pro escritório, meu futuro escritório. Pra mostrar umas coisas bem legais pra vocês. Que eu tô muito, muito feliz. Eu conquistei com suor no meu trabalho. Com graças à ajuda de vocês, né? Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Eu gosto de compartilhar todas as conquistas que eu tenho na minha vida com vocês. E essas, principalmente, se devem, primeiramente, a Deus, claro. A mim, ao meu esforço. E ao meu trabalho, né? Que as pessoas pensam que quem tem canal no YouTube, quem tem Instagram, não faz nada da vida, né? Tem pessoa que pensa que é uma vida mansa e tal. E não é. Você tá aqui na internet, se expor sua cara. Expor sua vida, sabe? Deixar que especula em sua vida, suas ações. Deixar que as pessoas pensem coisas a seu respeito, que na verdade não é. Então, não é simples igual muita gente pensa, não. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. Vocês sabem que há muito tempo atrás eu já queria comprar algumas coisas pra montar o meu escritório. E vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu comprei. E as coisas estão no cantinho aqui, ó. Porque ali é a minha mesa que vai ter, né? Aqui é a mesa do meu irmão. E aqui era pra ser minha mesa. Só que chegou tudo, menos a minha mesa. A mesa é mais demoradinha. Aquela cadeira ali já tinha aqui em casa, eu vou usar ela por enquanto. Ali é uma caixa que eu vou deixar pra jogar os lixos depois. E aqui no cantinho, ó. Eu separei algumas coisas. Primeiro, o que é legal aqui, ó. Esse mousepad. Esse aqui é um mousepad, tá vendo? Bem grandão. Pra colocar na mesa. E o que acontece? Ele vai... Eu vou conseguir deixar o teclado e o mouse aqui em cima, entendeu? Como a mesa é mais ou menos nesse tom aqui, ó. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem bacana. Bem clean. E pra complementar as coisas de decoração, eu comprei essa luminária aqui no Mercado Livre, ó. Bem bonitinha, preta. E comprei essa lâmpada RGB também. Aí, aqui essa parte dela veio branca. Só que eu pintei... Tá certo que tá meio mal pintada aqui, mas... Depois eu conserto. Aí eu pintei ela aqui, ó. Eu vou ligar ela pra vocês, pra vocês verem como que ela fica. Ela fica bem legal, gente. Desculpa a sombra aí, tá? É porque eu vou ainda arrumar as coisas de iluminação aqui de cima. Mas, ó. Eu ligo ela aqui. E ela veio com esse controlezinha aqui, tá vendo? Então, ela é bem simplesinha. Então, eu coloco aqui, ó. Vermelho. Verde. Azul. Laranja. Dá pra dar um efeito bem legal. Vou deixar em cima da minha mesa. Como uma luminária mesmo, pra leitura. Porque eu posso colocar essa luz branca aqui, tá vendo? Posso diminuir também. Fica bem... Bem bacana, bem legal. Aqui. Tem um teclado e mouse. Que eu comprei esse aqui, da Logitech. Peraí, deixa eu pegar pra vocês verem melhor. Aí, eu posso desligar a lâmpada por aqui, tá vendo? Não preciso desligar no botãozinho que tem aqui. Posso desligar direto aqui. No controle RGB. Comprei esse teclado e mouse aqui, da Logitech, ó. Que ele é Bluetooth, né? É wireless. Então, eu coloco essa pecinha lá no computador. E conecto aqui o meu mouse e o teclado, tá? O mousezinho tem pilha, mas dura pra caramba. E esse teclado é bem legal, bem completo. É numérico. Tem uns teclados que não tem o numérico. É só esse aqui, ó. Então, é bem completo esse aqui. Pra edição de vídeo, vai ajudar bastante. E, claro, a estrela da companhia que não podia faltar, meu PC, gente. PC Gamer. Comprei lá na Santa Efigênia. Conversei com uma loja lá que eu, inclusive, achei no YouTube. Um vídeo pra vocês verem a importância dos canais do YouTube. Achei lá, entrei em contato com eles, negociei, peguei meu PC e tô muito feliz. Não consegui filmar lá pra vocês pegando, porque foi super corrido que eu tava com a Manu no dia. Meu irmão foi me ajudar. Mano, ajudou pra caramba. Ele ficou com ela no carro enquanto eu fui lá pegar. Estacionei na rua, já fui pegar rapidinho. E, meu, tô muito feliz. Depois eu mostro ele ligado aqui pra vocês, porque, como eu disse, tá faltando a mesa, né? Tem tudo. E quando eu digo tem tudo, tem tudo mesmo, ó. Quando eu digo que tem tudo, tem tudo mesmo, ó. Porque eu comprei esse monitor aqui, ó. Ultra Wide da LG. De 25 polegadas. Ele tá fechadinho aqui ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Que ele é igualzinho esse monitor aqui do meu irmão, tá vendo? Claro que o meu não vai ter esse suporte. O dele tem esse suporte aqui, tá vendo, ó. O dele tem esse pistão a gás aqui, que é bem interessante. Que você pode movimentar, tá vendo? É bem legal, bem interessante mesmo. Só que o meu veio... Eu vou deixar, por enquanto, no pezinho original. Mas é um monitor assim, ele é bem grandão, bem espalhado. 25 polegadas. É bem legal, gente. Pra vocês terem uma noção, ele é do tamanho do mousepad. Que cabe... O teclado e o mouse, ó. Ele é bem grande. E agora só falta a nossa mesinha ali, né, gente? Aí futuramente eu quero colocar aqui, ó. Vou arrumar ali, né? Colocar uma capinha de tomada, arrumar essa fiação. Porque aqui a gente vai usar cabo, né? Porque o Wi-Fi não adianta. Pra home office, pra editar vídeo no YouTube, pra jogar, não compensa. Aí o que eu quero fazer? Aqui eu quero colocar um espelho de corpo todo, certo? Pra a gente fazer o seguinte. Ignorem a bagunça aqui, tá, galera? Eu vou fazer o seguinte. Aqui o espelho vai estar aqui onde eu estou. E aqui no fundo eu vou colocar talvez um tapete. Aqueles tapetes chevron, sabe? Que eu acho bem legal, bem bonito. Ou até um tapete preto, talvez. E vou manter esse sofá cama aqui. Porque se vier dormir alguém pode dormir aqui de boa. Mas ele serve pra gente jogar aqui na TV. E esse rack vai ficar livre, né? O videogame vai ali pra baixo. Os elétrons vão tudo aqui pra baixo. Vai sair, lógico, esse ventilador. E eu vou pegar esse fundo aqui pra tirar uma foto. Ali no fundo eu quero colocar um cacto. Então vai sair aquela mesinha de centro. Essa mesinha de centro talvez eu coloque aqui perto da janela pra ser um apoio. Não tenho certeza ainda. Ou até deixo no meio aí mesmo. Mas eu acho que com a mesa de escritório ali e a mesinha de centro aqui não vai ficar legal. Vai ficar um espaço meio ruim. Vamos ver o que a gente faz com essa mesinha aí no futuro. Então ali vai ter tipo um cacto, alguma coisa. Pra quando eu estiver aqui eu tirar uma foto pegando esse fundo, sabe? Aí quem olha parece que é uma sala de uma casa, sabe? Então aqui em cima já tem umas decorações aqui. Que é mais essa temática de jogos. Meu irmão Janderson gosta bastante. Tem Naruto, Mortal Kombat, Game of Thrones, Flash, Naruto de novo. E esse Ben 10 aqui. Aqui tem o Ultra Móveis que é sempre bom, né? Aí tem essa TVzinha. Gente, vai ficar um ambiente bem gostosinho. Sério. Vou colocar na grande angular pra vocês verem o ambiente como um todo. Ó, tá vendo? O espaço é bem legal. Depois que tiver tudo no esquema vai ser bem bacana. Aqui ó, onde eu vou colocar a minha mesa. Minha mesa vai ficar aqui, certo? E aqui eu vou colocar umas decorações. Vou colocar umas plaquinhas talvez de LED ou de madeira. Vou colocar minha placa do YouTube aqui se Deus quiser. Em nome de Jesus, esse ano a gente bate essa meta de 100 mil e chega essa plaquinha, né? E quem sabe a plaquinha é de um milhão também, né? Não custa nada sonhar. Quem tem o Deus que eu sirvo, filho, não pode duvidar de nada. Então é isso, gente. Vai ficar bem bacana. Então, galera. Mais uma vez eu quero agradecer muito a Deus a vocês aqui por estarem prestigiando meu conteúdo aqui no canal. Por gostarem dos meus vídeos, tá? Eu tenho planos aí bem legais pra outros nichos aqui no YouTube também. Então não perca que vai ter muita coisa diferente. Agora que vai ter o PC pra edição, vai ter também a câmera em breve. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês, meu. Cada conquista. Se eu tivesse comprado só o mousepad ali, eu ia compartilhar com vocês e ia estar muito feliz. Porque a gente tem que ser grato no pouco, sabe? A gente tem que ser grato na mínima coisa que a gente conquista. Porque a Bíblia fala que se você é fiel no pouco, no muito, Deus será fiel com você. E você também será fiel com Ele. Então Deus vai te abençoar. Então eu quero agradecer muito o carinho de vocês. E espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vlog meio atrapalhadinho, mas a rotina, né? Final de semana, vocês sabem que a minha prioridade é sempre a minha filha. Mas eu ainda consegui mostrar um pouquinho com ela. Comprei as roupas. Já lavei, ela já usou. Então foi o final de semana que deu tudo certo. Meu PC tá aqui. Só pode chegar à mesa. E quando chegar eu vou montar aqui do certinho. Vou mostrar pra vocês. Comenta aqui se vocês querem vídeo montando aqui o setup, o cenário. Deixa muito comentário aqui que eu vou responder vocês assim que acabar o vídeo, beleza? Vai ter alguma mudança aí de programação de vídeos aqui desse canal, beleza? Talvez a gente volte aí a fazer dois vídeos por semana. Muito provavelmente terça e sexta, tá? Eu tô vendo isso ainda. Então pode ser que esse vídeo esteja saindo numa terça-feira. E vocês vão saber em primeira mão. Vai seguir no Instagram, tá bom? Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Arroba o Jossilva92. Lá eu vou postar todos os bastidores. Vocês vão saber. Olha, o Jossilva postou que a mesa chegou. Então logo vai ter o vídeo do tour lá e tudo mais. Então não deixe de seguir o Instagram que é muito importante. Então mais uma vez obrigado. Que Deus abençoe muito a sua semana. Que seja incrível, abençoada. Um beijo. Tamo junto família. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri